Bom dia, galerinha do SED, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges, de Língua Portuguesa e Redação, e hoje a nossa aula para o sexto ano será da disciplina de redação. O assunto é memórias, é uma continuação da aula passada, ok? Então, pegue o seu livro didático e hoje a gente vai fazer exercícios da página 71 até a página 72, certo? Então, quando você abrir o seu livro, você vai encontrar lá um texto, que é uma memória. Para isso, eu tenho que lembrar vocês que memória é um gênero narrativo, ou seja, as histórias são narradas, tem um narrador, tem personagens, e temos que lembrar que a pessoa, o narrador, vai lembrar de um fato do passado. Vocês lembram disso? A história vai ser contada em primeira pessoa, o narrador vai estar contando uma história que aconteceu com ele, por isso que o nome é Memórias, tanto que nós lemos o texto na aula passada, que era álbum de família, vocês lembram? Então, nós vamos continuar com esse assunto, só que agora nós vamos ter um texto novo, que é Os Automóveis Invadem a Cidade. Então, vamos começar. Os distraídos abriam passagem para alguns deslumbrados motoristas que, em suas desabaladas correrias, infringiam as regras de trânsito, muitas vezes chegando ao abuso de alcançar mais de 20 km a hora, a velocidade permitida somente nas estradas. Fora esse detalhe, o do trânsito, a cidade crescia mansamente. Não havia surgido ainda a febre dos edifícios altos, nem mesmo o prédio Martinelli. Arranha-céu, pioneiro em São Paulo, se não me engano, do Brasil. Fora ainda construídos. Não existia rádio e televisão, nem sonhos. Não se curtia som em aparelhos de alta fidelidade. Ouvia-se músicas em granfones de tromba e manivela. Havia tempo para tudo. Ninguém se afobava. Ninguém andava depressa. Não se abreviavam com siglas os nomes completos das pessoas e das coisas em geral. Para que isso? Porque o uso de siglas podia se dizer e ler tranquilamente tudo, por mais longo que fosse o nome por extenso, sem criar equívocos e ainda sobrava tempo para ênfase, se necessário fosse. Os divertimentos existentes, então, acessíveis a uma família de poucos recursos, como a nossa. Eram poucos os valores daqueles idos comparados aos de hoje. No entanto, eram outros, os mais mínimos, as mínimas coisas. Os menores acontecimentos tomavam o corpo, adquiriam enorme importância. Nossa vida simples era rica, alegre e sadia. A imaginação voava solta, transformando tudo em festa. Nenhuma barreira a impedir meus sonhos. O riso aberto e franco. Os divertimentos, como já disse, eram poucos, porém suficientes para encher o nosso mundo. Então, esse aqui, gente, é uma memória da Zélia Gatay, do livro Anarquista, Graças a Deus, edição 11, Rio de Janeiro, Record, 1986. Então, gente, vamos fazer uma pequena análise. Conseguimos notar que a narradora fala de uma forma nostálgica do seu passado. Ela fala de uma forma diferente, mostrando que era muito melhor para ela o passado do que atualmente. Ela falava que, lembra que eu achei bem interessante para ela falar que não existiam siglas. As pessoas tinham tempo, as pessoas não viviam nessa correria. Não tinha muitos prédios, não tinha os automóveis. Então, nesse momento, ela está falando, ela fala criticando o surgimento dos automóveis nas grandes cidades. Que os automóveis vieram poluir, os barulhos dos automóveis assustavam as pessoas, as pessoas vivem com pressa, mudou o cenário que ela gostava tanto, que era a cidade mais tranquila. Então, nós conseguimos notar que ela fala do seu passado de uma forma muito melhor, de uma forma mostrando que o passado dela era muito melhor do que o de hoje em dia. Mostrando que ela sente saudade daquele tempo e lembrando dessa vida que ela tinha e que ela considera ser muito melhor do que a atual, do que os tempos modernos com os automóveis, com os grandes edifícios, com as tecnologias, enfim. Certo? Foi uma pequena análise, mas eu também quero lembrar vocês que você consegue notar que o texto está em primeira pessoa. Você consegue notar que ela está fazendo uma retrospectiva, está lembrando, está tendo uma memória do seu passado, de uma vida que ela viveu. Então, você vai encontrar uma linguagem mais culta, não é informal, é uma linguagem mais formal. Ela fala de uma forma mais correta, por assim dizer. E vamos continuar. Então, o primeiro exercício que nós temos é uma interpretação do texto. Vamos primeiro. Quem relata os fatos no texto? Como você descobriu isso? Então, você pode concluir que quem relata os fatos do texto... Desculpa. Quem relata os fatos do texto é a própria autora. Quem é ela? A Zélia Gattai. Como você consegue descobrir isso? Então, lá no último capítulo, lá no último parágrafo, ela fala o tempo todo, assim. A nossa vida, a nossa simples, a nossa vida simples era rica, eu já disse. Então, ela mostra para vocês que é ela e que está em primeira pessoa, que é ela que está relatando um fato da sua vida, ok? Então, a resposta seria você colocar o nome da autora e pegar um trechinho lá mostrando que está em primeira pessoa, que é ela que está escrevendo, ok? Segunda, qual é o fato mais importante relatado no trecho lido? Relatado no trecho lido? Acho que é texto, gente. Então, o que é o mais importante, gente, que ela fala no texto? Você lembrar que para ela é o quê? A existência, né, os automóveis invadindo as cidades, a existência dos automóveis na grande cidade de São Paulo, ok? Esse é o fato mais importante que ela está falando na segunda questão. Em que textos deste capítulo os fatos relatados são registrados a partir da memória do autor? Como você percebeu isso? Então, você vai notar que o texto que nós lemos na aula passada, que era o álbum de família, e esse aqui, que é a invasão dos automóveis, esses dois textos, eles são textos de memória do autor. Como você percebeu isso? Porque são pessoas falando do seu passado, lembrando da sua infância, lembrando de um acontecimento que aconteceu, um acontecimento do passado, ok, gente? Então, você vai dizer aí na terceira questão, o nome dos dois textos, que é o álbum de família e os automóveis invadem a cidade, e diz porque os narradores estão falando do seu passado, certo? Quarta questão. Em álbum de família, o automóvel é visto pelo autor como o objeto que causa surpresa e descoberta, um meio para se aventurar com a família pela cidade. E na visão de Zélia Gatay, como os automóveis são retratados, copie no caderno o trecho que comprove sua resposta. Então, ele diz para ti que no primeiro texto que nós lemos na aula passada, os automóveis são vistos de uma forma divertida, que serve para algo que vai beneficiar o narrador. Só que para Zélia, é visto de outra forma. Como ela relata para ela o que os automóveis são? Como eles são retratados? Para ela, os automóveis são como? São invasores. Eles chegaram na cidade, causam barulho, poluição, assustam as pessoas. Então, você vai achar um trecho lá no texto em que ele está mostrando que assusta as pessoas, que eles são invasores, certo? Então, vê os automóveis de uma forma positiva e esse texto agora vê de uma forma negativa. Quinta questão. Apesar de citar o objeto que naquela época ainda não eram acessíveis como rádio, televisão, a autora descreve sua infância como um tempo feliz. Por quê? Sim. Apesar de não ter essa tecnologia, ela falava que a imaginação voava alto. Lembra disso? Ela fala no texto. Então, você vai dizer que sim, que ela teve uma infância feliz, pois eles brincavam, pois eles tinham imaginação, porque eles tinham mais tempo, diferente de agora. Então, você pode tirar um trecho também do texto que ela fala sobre a imaginação. Sexta. O texto de Zélia Gattay retrata São Paulo da década de 1930, principalmente, e acaba fazendo uma reflexão sobre aquele momento e o momento em que ela escreve suas memórias, década de 1970. Em sua opinião, as reflexões da autora no texto lindo ainda são atuais? Converse com os colegas e o professor. Então, aqui, ele quer apenas que você faça a reflexão de 1930 para 1970. Olha, são o quê? Quarenta anos. Ele quer saber se as reflexões da autora ainda são atuais. Você acredita que sim? Como assim são atuais? Você acredita ainda que os automóveis invadem as cidades? Você acredita que os automóveis ainda prejudicam a cidade de alguma forma? Eu acredito que sim. As pessoas falam muito sobre o meio ambiente, né? Que os automóveis, a poluição que eles causam na natureza é muito grande. Que tem o dióxido de carbono que polui as cidades. O trânsito também deixa tudo muito mais lento. As pessoas brigam no trânsito. Tem violência de trânsito. Pessoas morrem. Então, o que ela fala, apesar de ter sido muito antigo, ainda é algo atual. Se você for ver, os automóveis destroem o meio ambiente. Sempre eles fazem campanhas mostrando que as pessoas deveriam andar mais de bicicleta, andar mais a pé. Porque os automóveis, de certa forma, eles prejudicam a sociedade. Ela também cita os prédios, que não tinham ainda prédios muito altos. As grandes construções, a destruição da natureza, não é? Para construir grandes prédios. Então, é um tema que não é tão antigo, que é algo que ainda se discute muito hoje em dia. Que são essas poluições, a tecnologia que, de certa forma, prejudica a sociedade e o meio ambiente. Ok? Então, você pode colocar algo do tipo aí na sua sexta questão. Você que vai escrever. Ok, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam fazer o exercício de vocês. Eu quero voltar um pouquinho. Olha, apesar de a gente estar na página 72, eu quero pedir para vocês voltarem lá no assunto que a gente estava vendo na aula retrasada. Que era sobre autobiografia, autorretrato, as selfies, vocês lembram? Ficou uma página pendente lá. A gente não pode seguir para assuntos novos se não tiver tudo concluído. Então, apesar de eu não ter corrigido exercício por exercício aqui com vocês, eu corrigi um, corrigi dois, mandei dois para vocês fazerem sozinhos em casa, certo? Então, são textos para interpretar também, gente. Muito fáceis como esse. Para vocês encontrarem resposta, você só tem apenas que o quê? Ler o texto. Procurar o texto. Certo, gente? Então, é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem em casa. Lavem as mãos. E usem máscaras. E usem máscaras.